Como criar uma pergunta personalizável para registro no Zoom? Acesse o Zoom, Webinars, escolha o Webinar que você deseja. Aqui na parte de baixo da tela, configurações de inscrição, editar. Perguntas padrão. Então, nova pergunta. E aí você pode escolher o tipo de pergunta que você quer. Resposta curta, uma única resposta, múltiplas respostas. E decidir se você quer que seja obrigatório aquela pessoa responder ou não. Aqui no nosso caso, nós... Nós fizemos uma de consentimento de comunicação. Marca a caixa ao lado para estar sempre atualizado. E é isso. Não deixamos como obrigatório porque a pessoa não é obrigada a marcar aquela caixa ao lado. Feito isso, é só salvar. Você pode até entrar no link de registro. E aqui estará o seu consentimento de comunicação. Basta a pessoa marcar. Ok? Uma dica que eu dou é de salvar como modelo. Assim, você não precisa ficar fazendo todo esse processo em todo o Webinar que você for criar. Basta selecionar aquele modelo e modificar as informações como descrição, título e afins. Espero ter ajudado. Tchau.